O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. O deputado Max Russe, primeiro secretário aqui na Assembleia Legislativa, fala sobre o seu projeto de lei que parcela dívida do ICMS devido a crise da pandemia aqui no estado de Mato Grosso. Nós conversamos com o Max, ele fala um pouco dessa proposta dele e também ele foi questionado se isso aí não ia gerar despesas para o estado de Mato Grosso, porque quando gera despesas, isso aí é de autonomia só do executivo. Muitas empresas, pequenas empresas, principalmente, passaram dificuldade para cumprir com as suas obrigações. Ficaram um período fechadas, não venderam o que esperavam vender, principalmente setor de transporte, turismo, hotelaria, enfim. E com isso atrasou o imposto, atrasou o ICMS. O estado está numa situação financeira melhor, então tem condição de fazer um parcelamento desse débito, dividir nos próximos meses para que a empresa agora volte a atuar, volte a gerar renda, volte a fortalecer o mercado de Cuiabá, do estado de Mato Grosso como um todo e com isso tem a condição de pagar esse imposto, porque muitas vezes ela fica impedida de participar do processo citatório, ela fica impedida de participar de uma concorrência, ela fica sem uma certidão, porque não deu conta de pagar esse imposto. Então, parcela, dá condição a esse empresário e com isso a gente consegue fazer com que a nossa economia aqueça novamente. A lei permite isso, deputado? Isso. Isso aí não é de competência do executivo quando se trata de questão lei orçamentária? Sim, seria de competência do executivo se fosse dada alguma isenção. Nós não estamos dando nenhuma isenção, nós só estamos dando um prazo. Nós estamos alongando, em vez da pessoa pagar esse imposto, porque hoje ela está sem condição de pagar esse imposto atrasado, ela parcela em vinte parcelas, em vinte e cinco parcelas e com isso, dividindo esse débito, ela tem a condição. Como não tem nenhuma isenção, a lei pode ser de iniciativa do Poder Legislativo. Quantos empresários estão nessa situação ou quantas empresas, deputado? Nós temos milhares, né, que infelizmente com a pandemia aí acabaram atrasando os seus impostos, não receberam também passivos que tinham para receber, enfim, coloca a economia numa dificuldade, coloca esse empresário uma dificuldade. Aí ele tem que, às vezes, ao banco, pagar juros para conseguir quitar esse imposto. Se nós conseguirmos parcelar, nós já damos condição dele voltar à sua atividade normal, ter as suas certidões e com isso poder novamente aquecer a nossa economia, que é o que nós precisamos agora pós pandemia.